Amigos da Rede Amparo, muito boa tarde, é uma alegria estar aqui com vocês, fechando mais uma semana da campanha Rede Amparo Responde. Você, pessoa com Parkinson, nos envia a sua pergunta e nós procuramos na ciência a melhor resposta. Então, essa semana nós estamos fechando o assunto Dirigir com Doença de Parkinson. E, para fechar essa semana, a gente trouxe, então, respondendo a pergunta de um amigo da Rede Amparo, ele pergunta sobre algum exercício. Bom, então vamos recapitular o que nós conversamos essa semana. Primeiro, as maiores limitações, o que mais compromete a habilidade de dirigir em pessoas com Parkinson, não são os movimentos, mas é uma série de habilidades envolvendo esse controle do, que a gente chama de vício espacial, que é do ambiente à sua volta, que, obviamente, é fundamental para dirigir. Algumas funções cognitivas, que a gente chama de funções executivas. A gente falou também sobre impulsividade, a gente falou sobre sonolência. A gente falou, então, desses aspectos que são importantes, então, para essa habilidade de dirigir. E nós comentamos que os estudos têm mostrado que essa dificuldade está muito mais relacionada com esses aspectos do que, propriamente, com as alterações motoras da doença, tá certo? Então, o caso aqui não seria um exercício, exercícios para deixar os braços e as pernas mais fortes ou mais rápidos. A questão aqui seria um treinamento mais global. Então, eu vou, o trabalho que, primeiro, que existem muito poucos trabalhos nessa área. Esse é um trabalho de um grupo importante que tem trabalhado com essa habilidade de dirigir. É um grupo de terapeutas ocupacionais, certo? E esse é o trabalho mais recente e que tem um resultado muito interessante que eu acho que vocês vão gostar. Então, eles usaram um simulador de direção. Então, um equipamento que simulava, então, essa habilidade de você dirigir, tanto na cidade quanto na estrada. Então, a pessoa podia treinar essa habilidade dentro de um simulador. Eles selecionaram 15 pessoas com Parkinson. A idade dos participantes era mais ou menos, era entre 63 e 72 anos. Todos estavam no estágio intermediário da doença de Parkinson, ou seja, entre o estágio 2 e 3, conforme aquela classificação que a gente já conversou de Ron e A. Eles treinaram durante 10 horas nesse simulador. Então, eles fizeram esses treinos e eles, além desse treinamento, eles fizeram alguns testes cognitivos e fizeram o teste de direção mesmo. O teste que seria, como aqui no Brasil, seria aquele teste para você ser aprovado, então, na autoescola. Aquele teste do TETRAN, para que você possa ser aprovado. E, muito bem, todos eles melhoraram no simulador. Então, todos eles melhoraram as suas habilidades no simulador. Eles também tiveram melhoras nos testes cognitivos, ou seja, treinar essa habilidade de dirigir no simulador. Acabou estimulando outras habilidades cognitivas. Então, ele treinou no simulador, enquanto ele foi fazer, por exemplo, um teste de memória fisoespacial, que a gente já conversou, aqueles testes que envolvem identificar posições de figuras, eles mostraram a melhora, mostrando que o que eles ganharam no simulador estava, de fato, associado com a melhora dessas funções cognitivas. Mas, acho que o resultado mais interessante, ou mais motivador, que causa mais entusiasmo, é que das pessoas que foram fazer o teste, tinham três que tinham o cito reprovadas. Eles foram reprovados no teste, fizeram as 10 horas no simulador, e depois dessas 10 horas, eles foram aprovados. Os demais participantes já tinham o cito aprovados antes, e depois que fizeram o treino no simulador, continuaram sendo aprovados. Mas, esses já tinham o cito aprovados antes. O mais interessante são esses três indivíduos, que tinham o cito reprovados antes do simulador, e que depois desse treinamento de 10 horas, foram aprovados. Ou seja, mostrando que é possível treinar essa habilidade e melhorar, recuperar o seu desempenho, que foi, por exemplo, o caso desses três participantes, ok? Então, acho que a gente termina a semana com uma mensagem positiva, trazendo, esperando aqui, novas evidências da ciência a esse respeito. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, um ótimo final de semana, até a semana que vem, com uma nova semana de respostas da nossa campanha Rede Amparo. Muito obrigada.